Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek pra falar sobre uma animação que eu já tava querendo muito assistir e eu vou explicar o motivo pra vocês porque que eu preciso falar muito de A Jornada de Vivo uma animação que tá sendo distribuída pela Netflix, pelo streaming Netflix mas ele é produzido pela Sony Pictures Animation então gente, vocês precisam ficar aqui até o final porque eu vou dar uma super dica aqui de animação pra vocês assistirem nesse final de semana se você gosta de animação e de musical com certeza você vai adorar A Jornada de Vivo você que já assistiu também fica aqui comigo pra poder comentar comenta muito, se inscreve no canal ativem as notificações dá aquele like maroto porque me ajuda demais aqui no canal e é isso, a gente vai falar sem spoiler, tá bom? fiquem tranquilos sobre A Jornada de Vivo O filme é uma história muito bonita e na verdade é uma história de amor a gente vê como que os personagens eles se entregam de uma maneira incrível e como as músicas fazem muito sentido pra aquela ambientação e música, né? a gente tá falando de uma pessoa muito especial pelo menos pra mim olha gente, eu nem conheço pessoalmente mas já considero pacas Lin-Manuel Miranda é o cara da voz que faz vivo e também uma das pessoas que compõem ele divide as composições junto com o Alex e essa dupla, né? eles estão juntos em The Heights estão juntos também em Hamilton Lin-Manuel Miranda ele é um cara que é um super compositor e ele gosta de fazer muita mistura então você vai sentir essas misturas de gêneros musicais dentro de A Jornada de Vivo se você não tava aqui mas chegou agora eu tenho um vídeo também do In The Heights que na verdade em português se chama Em o Bairro de Nova York Em o Bairro de Nova York também tem essa pegada de mistura de gêneros porque o Lin-Manuel Miranda ele é um cara que gosta de misturar muita coisa colocar muita representatividade e aqui é muito legal a gente fazer essa comparação porque o Lin-Manuel Miranda ele tá dentro de várias produções a gente tem ele na Disney Plus no Disney Plus com o Hamilton a gente tem ele em o Bairro de Nova York na HBO Max e a gente também tem agora ele na Netflix com A Jornada de Vivo aliás fica também uma outra dica já anota aí tudo que eu tô falando que é um documentário que se chama Existe um episódio falando especificamente sobre a música Wait For que é do musical de Hamilton e vai mostrar como que foi o processo criativo da criação dessa música com o Lin-Manuel Miranda é muito legal gente vocês que gostam de música vocês sabem que eu sou apaixonada por músicas não é à toa que eu fico fazendo cover e cantando mas aqui em A Jornada de Vivo a gente tem uma representação muito legal porque ele gosta de colocar o rap ele gosta de fazer umas músicas assim bem swingadas e no tempo no contratempo isso falando de termos musicais eu não quero ser muito técnica aqui com vocês porque eu sei que muita gente tá aqui pela narrativa mas não tem como a gente falar de produto audiovisual como eu sempre reforço aqui nos vídeos sem falar de áudio porque sim né gente audiovisual são duas coisas mas uma única palavra e a gente tá falando de assistir que é a junção dessas duas coisas muito importantes dentro de comunicação agora falando de estudos de comunicação mas a história de Vivo vai contar a história de Vivo o Vivo ele é um animalzinho muito fofo ele é um jupará que foi resgatado por Andres que é um senhor que ele tem uma história muito bonita e já nas primeiras cenas aliás já começa com uma música bem ritmada né cantada por Lin-Manuel Miranda e na versão brasileira pelo Ítalo Luiz porque temos versão brasileira sim eu assisti os dois né dublado e legendado porque não tem como eu assistir coisas de Lin-Manuel Miranda dublado mas também tem que dar aquela pontinha de reforço pra vocês assistirem também valorizarem a dublagem brasileira que inclusive é uma das melhores essa dupla de personagens que é o Andres e o Vivo eles formam uma parceria muito grande musical né alegrando todas as pessoas de Cuba só que ele recebe um convite o Andres que é o senhor o convite da Marta que é uma antiga pessoa da vida dele e na verdade o grande amor da vida dele e ele conta isso pro Vivo e ele fala que ela foi o grande amor e ele não teve a oportunidade de dizer pra ela que amava então ele escreve uma composição só que antes dele ir pra se encontrar com ela o que acontece ele acaba falecendo gente dá até um arrepio porque é muito bonito mesmo essa história traduz muito cotidiano né o nosso cotidiano o tempo que você passa fazendo as outras coisas e não tendo a oportunidade de dizer pra pessoa que você gosta o quanto você gosta ou no caso o quanto você a ama esse é o caso de Andres e Marta que é uma grande cantora e aí por conta dessa tragédia Vivo fica encarregado de levar essa mensagem do Andres lá em Miami pra quem? para a dona Marta ai gente que história não só o tema já é um tema muito bonito pra ser trabalhado em uma animação né e a história é realmente aquela viagem dele junto com uma outra personagem que é a Gabi ela também tem traços muito parecidos com ele mas ele é uma pessoa que meu vive na bolha dele então ele tem muito ainda que aprender e cara eu tenho certeza que vocês vão sentir empatia pelo menos por essa história e as músicas são músicas muito memoráveis como todas as músicas de Lin-Manuel Miranda o jeito como ele escreve as letras não só ele mas também o Alex que está junto nessa composição nessas composições do filme eu acho que é uma animação excelente pra você assistir com a família eu com certeza vou assistir de novo porque eu gosto muito de musical então musical eu sempre estou ouvindo e é música de soundtrack gente colocou ali Spotify ouve 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 e vai fundo eu acho que essa é a minha dica do final de semana pra vocês assistirem eu até assisti outro filme da Netflix mas meu eu preciso indicar algo que eu gosto algo que acho que me preencheu assim uma simples animação mas que faz muito sentido pra mim e pode fazer sentido pra vocês também espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa dica não esquece de comentar muito ficou curioso pra assistir esse filme quer assistir vai assistir comenta aqui embaixo e depois que você assistir volta aqui pra gente poder conversar e me fala o que você mais gostou no filme espero vocês no próximo vídeo um beijo tchau tchau